Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lordes e sejam bem-vindos ao Evolution. Pessoal, no vídeo hoje eu vou estar trazendo mais uma gameplay de Glaceon. Hoje, trazendo a gameplay da build alternativa dela, tá? A outra que eu julgo ser bem viável, ok? Que é a Glaceon de Icewind com Iceshard, beleza? Como os Helditens desse vídeo, eu acabei utilizando agora outros itens pra mostrar pra vocês que tem vários itens que podem funcionar pra esse Pokémon, ok? Nesse vídeo aqui eu vou estar utilizando o Ice Glasses, o Choice Specs e o Shell Bell, beleza? Mas fiquem à vontade pra utilizar os que vocês quiserem. Tudo certo galera? Então, sem mais enrolação, bora pra gameplay. Vamos lá então galera, encontrei aqui uma partida, tá jogando de Glaceon. Vou jogar aqui no top junto com o Lucario, tá? É uma partida de ranqueadinha 2-1-2. E pessoal, essa build aqui, tá? Que eu vou estar trazendo o estilo de gameplay dela é um pouco parecido, ok? Com a build principal de Ice Cold Spear, tá? Por causa que ela vai ter... Por causa daquela parte do mesmo princípio, né? De você ter que estacar os cristais, né? Ui, consegui pegar o Core Fish contra um Snorlax, hein? Peguei de novo. Esse Snorlax aqui tá meio dormindo, né? Que, basicamente, vai ser você farmar os cristais e aí sempre ter o máximo possível, tá? Estacado ali com você pra causar o máximo de dano. O bom dessa build aqui, tá? De Ice Shard e de Ice Wind é que você consegue manter, tá? A quantidade máxima de cristal por muito tempo, ok? Graças ao combo desses dois movimentos... Ixi, mano! A nossa jungle se empolgou, tá? Graças ao combo desses dois movimentos. O Ice Shard, aí, né? Como vocês sabem, ele... Você consegue... Você consegue... É... Estacar muito, né? Dos cristais. E o Ice Wind, quando você utiliza ele, você não perde os cristais depois que você utiliza o seu dano. Então, você consegue, né? Dependendo ali, tá? Olha essa Delphox perdida, velho! Dependendo... Agora, eu levo ele, né? Aí, pronto. Dependendo do cooldown dos seus movimentos, você sempre vai ter oito cristal, sabe? É... Isso é muito bom, cara. É... É uma build que ela tem um dano diferente, né? Ela não é um dano, é... Tipo... É constante. Que nem é o... O Icicle Spear. Ele é mais... Pegada de Smite. Deixa eu perseguir. Boa. É mais um Smite, né? Não é um Smite tão grande, mas é um Smite. Né? Acaba sendo um Smite de qualquer forma. E a gente já tem um belo começo de jogo, né? E... Com esse Shard já, beleza. Eu só não vou porque o Cinderace tá aí, né? E o Ice Wind é um movimento bacana por causa que ele também serve de stun, né, galera? O... De... Stun não, perdão. Ele é um movimento dash, né? Que ajuda você a escapar, né? De algumas situações de perigo. Em combinação com a velocidade que você ganha quando você usa o Ice Shard, faz com que essa seja uma comp bastante móvel, tá? Pra Glacian. Você tem uma mobilidade interessante nessa comp, tá? Então, é uma comp que funciona, beleza? Ela é interessante, sim. Não subestime incompletamente. Eu acho que sim. O Icicle Crash talvez seja melhor atualmente. Mas... Não é de se jogar fora, tá, galera? Não é de se jogar fora essa comp aqui. Tá bom? Eu acho que eu vou botar ali, mano. Tá ali. Pressionar aqui eles. É, foi meio arriscado porque foi na base, né? Foi arriscadíssimo porque foi dentro da base, ele da T1. Mas deu boa. Só que... O que é que eu vou fazer pra esse Dread? Ó. Ice Wind e o Ice Shard você pode utilizar pra correr, né? Não foi startado. Beleza. Zedelfox quebrou lá em cima, acho que ela vai fazer o Rotom sozinha. Tudo bem. Não tem problema se ela fazer o Rotom, tá tranquilo. Beleza. Agora vamos estacar os cristais e aí vamos pra cima. Na verdade, eu vou tentar fazer... Dread, cara. Mas tudo bem. Fizemos os dois objetivos, né? O Ice Wind tem um smitezinho decente, sabe? Não é o melhor smite. De longe não é. Tem muitos melhores. Mas é o dano smite que esse Pokémon tem, né? Quando você aperta o botão, vai todos os cristais direto ali, né? No... E galera, o truque é bem simples. É você não deixar os cristais acabarem, tá? Lembrando que eles voltam, né? Quando você usa um ataque boostado, então, né? Três hits você vai conseguir. Quando você utiliza o Ice Wind, você não gasta, né? Eles. Então você sempre vai manter o máximo de dano. E o Ice Shard também você consegue ir estacando, tá? Então é muito bom essa build, tá? Você só tem que tomar cuidado, né? Que assim que acaba, você vai ter que farmar, né? Então, um pouco mais de cuidado em sair das fights, né? Nesses momentos. Olha o... Pose, né? Nossa. Essa ult do nosso Rupa foi um pouco cedo demais, né? Ele podia ter guardado pro Dredd, mas como o time deles não tem Rupa, não vai fazer tanta falta assim. Se tivesse Rupa, ia ser um pouco mais complicado, né? O X-Speed aqui, tá galera? Ele vai servir pra duas coisas, tá? Primeira. Obviamente. Pra ajudar você a escapar de algumas situações e perseguir alguns alvos que estão em fuga, tá? Mas ele também serve pra você correr pra próximo de um oponente, tá? Seja ele player ou os minions, pra você justamente não perder os estaques de cristal, cara. Então eles também servem pra isso, tá? Reconseguir. Porque às vezes a sua barrinha dos cristais está acabando, né? Tá terminando. E você não tem nenhum oponente, né? Ou um minion próximo, né? Pra você tá mantendo o estaque dos cristais. E aí, às vezes, né? Você correndo com o X-Speed, você consegue, né? Fazer isso. Então ele também tem essa função. Agora eu acabei errando o Time, mas não tem problema. Perdeu esse Dread. Mas a gente... Cobrá-los. Senta não. A gente cobra. Bem. Ui. Ai, acabou. Assim, se acaba, os cristais não é o fim do mundo, tá? Não demora tanto pra você... Ai, tal, né? Próximo dele, né? Por causa que ele me estoura. Mas a partida tá boa. Bacana. É uma build que definitivamente ela causa menos dano do que a primeira, por causa que o Icicle Spear é o seu movimento principal pra causar dano. Tem... Tem... Uma... Não tem dúvida nisso, né? Tipo, não tem nenhuma dúvida. Esse aqui é pelo meio, mas eu vou por baixo. Porque se eu for por meio, ali, os caras que estão escutando, eles vão me... É cruz. Tá, eu vou sair daqui. Sair do range dela. Ai, mano. E aí foi... Que sacanagem. Ah, não! Foi um péssimo zap dos... Cara, a coruja me neutralizou. O Rupa foi lá pra... Olha o Rupa, irmão. Nosso Rupa não jogou bem, né, cara? A gente até que foi bem, mas o nosso Rupa não. O que que o Rupa foi fazer... Opa! Eu dei um surrender sem querer. O que que o Rupa foi fazer lá na frente, cara? Uma pena. A gente tava indo bem no jogo. Não, tipo assim... A gente foi bem. Mas a gente tinha a chance de ganhar. É o que dizer. Mas eles pontuaram muito. O que eles pontuaram? Tô meio desligado. Desligado. Com certeza a gente tá perdendo, né? Trugling. Cara, vai seguir. Eu posso formar a ult pra ir lá, mas... A ult da Glace é interessante, mas ela é... É melhor quando você tá jogando de... De Icicle Spear, cara. A ult dela no Icicle Spear é o poder, velho. Porque ela mantém os cristais e o Icicle Spear fica atacando até acabar os cristais. Então você vai atacar muitas vezes, sabe? Com o Ice Wind não, né? Você vai dar um pulinho e já era. Perdi a ult. Ai, que pena. Perdemos o jogo. Mas foi uma boa partida. Eu acho que deu pra dar uma boa noção pra vocês como que essa build funciona, né? E mostrar que ela é viável sim. Eu vou lá pra cima agora. Na verdade é lá pra cima. Pra gente ver juntos o resultado, tá? Aí pronto, cheguei. Pra gente ver ali bem certinho, né? Os nossos placares ali. Como que a gente foi. Eu não sei se a gente foi o MVP. Eu acho que não. Mas a gente foi bem. A gente foi... Fez o nosso papel. Ah, o Rupa tava voltando pro jogo, né? Entendi. Já saquei por que que foi lá. Manja nada. Não fomos o MVP mesmo. Mas aí a gente fez 6 kills. 5 assistências, ok? 43k de dano e 51k ali de resistência, né? Eu tava com o Glace um pouco mais de resistência ali por conta do Shell Bell, né? Não causei tanto dano assim. Mas mesmo assim acho que foi uma partida bacana. Que deu pra ver como que tá funcionando esse Pokémon, beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay de Glaceon. Amanhã vai sair o guia completo dela, beleza? Então não percam, beleza? E semana que vem eu já vou começar a produzir conteúdo do BuzzRole. Que eu sei que ele lançou ontem, né? Mas eu ainda não tive a oportunidade de jogar com ele. Mas não se preocupem. Semana que vem eu começo a produzir conteúdo do BuzzRole. Beleza? Muito obrigado por tudo, galera. Deixem o seu comentário, o seu like aí embaixo pra saber que vocês estão gostando dos vídeos. Se inscrevam no canal pra ajudar o Evil Luxon a crescer cada vez mais. Compartilhem com seus amigos. E ativem o sininho pra vocês receberem as notificações sempre que sair um vídeo novo. Beleza? Muito obrigado por tudo, galera. Beijo pra vocês no próximo vídeo. Grande abraço. E falou! Tchau! 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 Tchau!